E aí galera, mais um vídeo aqui pro canal, pessoal, no vídeo de hoje, mano, bora dar uma olhada no Neto aqui, cara, que tá de volta, aí depois de ficar uma semana, foi fazer umas cirurgias lá, se não me engano, né, e ele já voltou comentando sobre a fase atual do Neymar aqui lá na pré-temporada do Japão, a gente vai dar uma olhada junto, vamos dar uma olhada também no que outros jornalistas pensaram aí sobre essa pré-temporada do Neymar, e eu vou dar minha opinião como sempre aqui, então não esquece de deixar aquele seu like, se inscrever, Partiu, pessoal Eles fizeram, não sei se vocês viram, vocês assistem a Globo, eu não assisto não, mas eu assisti o Fantástico, hoje eu não assisto mais, eu assisto no Bico Espetacular, diga-se de passagem, que é um baita de um programa O GE, que é o Globo Esporte, Globo Esporte, né, GE, né, que é o site, né, eles escreveram que o Neymar, né, a goleada por 6x2 do PSG sobre o Gambozaca, teve um lance que está viralizando O Neymar sofre um pênalti, digamos, fantasma, aí eles escreveram, aí o Neymar, que ninguém pode falar do Neymar, né, ninguém pode falar do Neymar, ninguém pode falar do papai, ninguém pode falar da mamãe, ninguém pode falar, ninguém pode criticar, né, coloca lá Não, não estou nem aí, quem escreveu foi ele Fantasma GE, sendo GE, tocou, é pênalti Bando de gente que nunca se chutou uma bola Mas quem disse que precisa chutar bola? Aí, ó, pessoal, as comentaristas mulheres da Rede Globo que nunca chutaram uma bola Aí, todo mundo que vocês puxam o saco Aí, os comentaristas que nunca chutaram uma bola e que tem de bola pra caramba O Lélio, a Ana Thaís, a Renata, né, comentaristas que sabem muito de bola É o Lélio Carmona, tem o Alex Cobar, tem muita gente boa lá Pedrinho É, Everaldo Marques Pedrinho jogou... O maluco não está prestando atenção no programa, cara, conta pra mim daí, pô O Neto está falando de jornalista que não jogou bola, cara Ô, meu Deus do céu, será que o cara não sabe que o Pedrinho era jogador, mano? Meu Deus, tanto é que olha a cara que o Neto faz quando ele escuta Pedrinho Olha lá, ó Tem muita gente boa lá Pedrinho É, Everaldo Marques Pedrinho jogou muito Olha lá, ó, viu, pelo menos o Neto sabe que o Pedrinho jogou bola, né Aí sim, né O grafite é um monstro, quer dizer que precisa jogar bola pra entender? Quem disse que precisa jogar bola? E aí vocês fazem uma chamada da Copa do Mundo com o Neymar Que disse que vocês são um, mas... Ha, legal isso, né Parabéns, Neymar Vocês foram demais, hein Parabéns ao GE Que diga-se de passagem Se o Neymar jogar a bolinha que ele está jogando Quem tinha que ser titular da seleção brasileira? Gabigol, Pedro, Vinícius Júnior e Batinho Mas não, vai ser ele, Veloso Por quê? Vai, vai, vai O Neto é muito doido, cara O Neto é muito doido Pra ele, no lugar do Neymar na seleção Quem tinha que ser o titular é o Gabigol Não, sem brincadeira Você concorda com ele? Comenta aqui embaixo nos comentários Ou eu tô maluco Pra mim é completamente absurdo A hipótese do Gabigol ser titular na seleção brasileira ao invés do Neymar Mas assim, do jeito que o Neto fala, cara E do jeito que o pessoal concorda aqui com ele Parece que eu que sou maluco Eu acho que sou eu que sou maluco, então Porque pra mim é óbvio que o Neymar é titular na seleção brasileira Mesmo que tá beleza Não é a temporada mais genial do Neymar lá Não tá numa fase tão boa Mas mano, é o Neymar ainda, cara O outro é o Gabigol lá O Gabigol perde 70 gols feitos por jogo No Flamengo Mano, sei lá Pode ser que eu esteja maluco Tudo bem Comenta aqui embaixo Eu quero saber aí o que vocês acham Mano, o cara literalmente meteu caneta, drible humilhante, assistência, dois gols no jogo de hoje Ele que sofreu o lance do pênalti pra fazer o gol Cara, como é que ele não começou bem, mano? Eu não consigo entender Não começou bem em que sentido? Não começou bem na questão ser querido com a mídia? É isso? Não lembro, cara, não Não é Ele viraliza Cara, ele viraliza umas coisas que não É verdade É umas coisas desnecessárias, não tem nada a ver O Neymar, você é muito maior do que um pênalti Mas você é o Neymar Ninguém pode falar de você Que diga-se de passagem Ô Tite, vai ser um assassinato pro futebol brasileiro Se você não levar o Gabigol e o Pedro Porque pra mim o Gabigol joga mais pro Pedro Mas o Pedro é melhor que o Gabigol de Centravante Muito louco isso, né? Não é muito louco? Mas pra mim o Gabigol é melhor Arma melhor atrás Pra mim Mas o Pedro de Centravante, pelo amor de Deus Agora você não vai levar Você vai levar o Rafinha Vai levar o Gabriel Jesus Que jogou na Flórida Cup lá Que foi... Ah, você tá de sacanagem É, levar o Gabriel Jesus Ele tá de sacanagem mesmo, Neto Vamos ver a opinião aqui, cara Do Mauro César Do pessoal lá Da Jovem Pan, rapaziada Eu vou perguntar pro Nilson César E pro Flávio Prado Porque vai gerar um debate O Neymar reagiu a uma postagem do Globosport.com Que teria chamado o pênalti sofrido por ele Como fantasma Tá viralizando aí na internet O pênalti sofrido pelo Neymar Lá no Japão Eu tava vendo o jogo hoje Isso, no amistoso do Paris Saint-Germain O Globosport.com Ele faz a seguinte postagem Nas suas redes sociais A goleada por 6x2 do Paris Saint-Germain Sobre o Gamba Osaka Teve um lance Que tá viralizando Que tá viralizando Neymar sofre um pênalti Digamos Fantasma Dando uma zoada Porque realmente viralizou O Neymar Responde Fantasma Risadas depois GE Sendo GE Tocou É Olha aí, ó Tocou É pênalti Isso aqui a gente já viu, né, rapaziada Deixa eu pular pra frente Agora Eu também vou ser sincero Que eu gosto De gente que fala o que pensa É O Neymar reagiu ali Ficou bravo com o que aconteceu Acho que nessa situação Ele não deveria Porque fica feio Ele já se jogou E depois ainda responder Mas Ele dá ali a porradinha dele O que que vocês acham? Primeiro, você falou que tava vendo o jogo Eu vi o jogo Dá pra dizer que foi pênalti, Vando? Eu vi o jogo O Neymar jogou bem Deu o passo pro Messi Fazer gol Tava bem Na hora eu achei pênalti também Eu achei pênalti Ele corta o zagueiro Mas você não acha que ele se joga? Ele toma Ele toma um rapa, né? Mas depois aí tem outras imagens Na hora ali que eu vi Eu já achei que foi pênalti Ele bate o pênalti e faz Aí ele deu o passo pro Messi Fazer gol Ele faz dois gols no jogo É Mas não é motivo pra tá Aí é mimimi, né, Fábio? Não vi o lance Não vi o pênalti Não vi nada Nossa, aliás O Amistoso Se eu fosse uma gambozaca Realmente não me atrai É aí que tem que respeitar o Vamp Ele vê tudo Ele é prabíssimo Eu falo isso Ele é apaixonado Ele vê tudo, cara Realmente não tem a menor importância Se eu fosse o Neymar Não responderia nada Nada Não responderia nada Nem sim, nem não Não responderia nada E a opinião das pessoas A opinião das pessoas E acabou Eu não me importaria em responder Acho que isso é uma grande bobagem Que ele continua fazendo Te importar com o que estão falando Não tem a menor importância Você tem que fazer o jogo dele Jogar o dele É o que eu falei, mano O Neymar vai entrar no Twitter Como se ele não tivesse nada Pra fazer da vida, cara Beleza, pô Tá, quer se defender Mas, mano Deixa pra lá Isso aí é GE, cara Pô, tu ganha 300 milhões por mês Pelo amor de Deus Vai ficar respondendo O mimimi no Twitter, cara Ele acabou É o que eu faço com o meu aqui Eu faço o meu e pronto As pessoas pensam o que quiser Ela não faz o seu O seu jeito A sua consciência O jeito de se achar melhor Pronto Isso Acho que se eu fosse ele Não me preocuparia Dá pra gente achar Que o Neymar tá chegando No limite dele Tipo assim Ah, meu amigo Quem falar de mim agora Eu vou dar porrada de volta Se ele fizer isso Ele vai chegar no limite mais rápido Porque aí você Você se desgasta e tal E não há necessidade disso Eu posso dizer a ele Com toda tranquilidade Que você Não dá a mínima É bom É bom É, mano Sinceramente Sabe o que eu torço Pro Neymar fazer? Não dá a mínima, cara Pô, deixa as pessoas falarem O que elas quiserem Entendeu? Ah, quer ficar criticando Quer Quer falar que o Neymar É caicá Deixa as pessoas O Neymar Na moral, cara Para de entrar Aí no Twitter Pra ficar respondendo E tudo mais Essa é a minha opinião Particularmente Comenta aqui embaixo O que você achou aí Por favor, rapaziada Porque eu tô curioso Pra saber o que vocês acharam Do lance Que vocês acharam aqui Do Neto também E é nóis Beleza? Tamo junto Um forte abraço Valeu E até o próximo Tchau 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 Tchau